Passei limão chave nos trajes, jogamos sujo no jet de nave Onde broto vira tumulto Estremeceu o som quebra pro embutido Elas dançando só de calcinha no esportivo Arenta formado no papo, só liga elas E toma cuidado, já fia, gola, já berra Sem foto, sem flash, pra não brotar os olhos de bomba Mas que brisa mostra, brotou três na minha cama Vai, acende o skunk, na blunt, subiu pra mente Sei que foi de repente, diferente, meu inconsequente Foi tudo na lábia, não passou de uma ilusão Desculpa amor, se baguncei com seu coração É só gama, nós pisapins e elas grudam igual chiclete Mente fértil sobre a vida e a visão que assim procede Ela manda mensagem, me liga É melhor engolir o teu choro Mente blindada, o coração ferido não passa por isso de novo É só gama, nós pisapins e elas grudam igual chiclete Mente fértil sobre a vida e a visão que assim procede Ela manda mensagem, me liga É melhor engolir o teu choro Mente blindada, o coração ferido não passa por isso de novo Passando em �xave nos trajes jogamos o sujo no jet de nave'de brote vira tumulto Strimeceu! O som quieto... O brabo embutido Elas dançando só de calcinha no esportivo A lenta formado no papo Só liga elas e toma cuidado Se afia o golaje da berra Sem foto, sem flash Pra não brotar os olhos de bomba Mas que brisa mostra? Vixe, brotou três na minha cama Vai, acende o skunk Na blanche, subiu pra mete Sei que foi de repente Diferente, meu inconsequente Foi tudo na lábia Não passou de uma ilusão Desculpa, amor Se baguncei com o seu coração Mas tá de volta, hein? É só gama, nós pisa-pisa E elas grudam igual chiclete Mente fértil sobre a vida E a visão que assim procede Ela manda mensagem, me liga É melhor engolir o teu choro Mente blindada, o coração ferido Não passa por isso de novo É só gama, nós pisa-pisa E elas grudam igual chiclete Mente fértil sobre a vida E a visão que assim procede Ela manda mensagem, me liga É melhor engolir o teu choro Mente blindada, o coração ferido Não passa por isso de novo Mente blindada, o coração ferido Não passa por isso de novo Mente blindada, o coração ferido Não passa por isso de novo A CIDADE NO BRASIL